Hoje vou apresentar ao povo brasileiro algo que poucos conhecem. Eu mesmo fui conhecer hoje, na verdade. Quem mora do interior, de alguns lugares do Brasil, sabe melhor. Isso aqui é uma grimpa de pinheiro, né? Pinheiro é uma árvore muito conhecida no Paraná como araucária. Produz o delicioso pinhão, que é uma delícia para quem conhece. Eu estou aqui com três ninhos de Car-pa-cho. Cartacho. Uma brasileira aqui me instruindo. Cartacho. É um pássaro muito bonito, por sinal. Mas eu quero apresentar para vocês a criatividade deles. Eles fazem, penduram na grimpa. Geralmente eles preferem o pinheiro. E olha a fabricação deles. É um longo ninho. E lá dentro, eles estabelecem então o seu aconchegante ambiente. Deixa eu melhorar o foco aqui. Lá no fim. Esse caiu. E aqui na grimpa, então, tinham... Eram dois... Dois ninhos aí. A grimpa espinhenta, né? Olha aí. E acabou caindo a grimpa. Não suportou o peso. E vieram os dois ninhos abaixo. Mas é uma dedicação, um carinho para cuidar dos filhotes desse pássaro. Quem conhece aí, comenta. Isso aqui é para o povo que anda dia e noite de metrô em São Paulo. De trem, embarca no aeroporto em Guarulhos. No Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E que nunca vai ver algo assim, então. Ou nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar. Isso é a natureza, ó. E são dois ninhos, então. Que despencaram na grimpa de pinheiro. E aqui um que caiu sozinho. Ele fica, geralmente, assim. E está aí. Afastar para você ver o tamanho. Comparando com um brinquedinho ali. Car...pacho? Cartacho. Cartacho. Tem que aprender com quem sabe, né? É o pássaro que faz, fabrica esses ninhos aí. Vou mostrar agora lá no pinheiro. Aí está, então. Um agrupamento de ninhos. Impressionante nesse pinheiro. Tem muitos. Árvore araucáide. É assim a natureza. A natureza do nosso Brasil. Um pássaro muito bonito. Negro, preto. Com alguns traços em cor vermelha. Viva. Vermelho vivo. E se divertem num fim de tarde de primavera do ano de 2024. Sou o jornalista Cleiton Basso, conservador e admirador das maravilhas da natureza, criação de Deus. É assim.